Muito bem. Então, o que eu gostaria de falar hoje sobre é o trabalho que eu estou fazendo recentemente. Você me pode ouvir agora? Sim, sim. Olá? Sim, sim. Então, o trabalho que eu vou falar hoje tem a ver com uma combinação de fatores em precipitando a doença, e o título da conversa é, essencialmente, que é um treo para tangle, mas na realidade, eu acho que vai levar muito mais do que isso. Provavelmente vai levar uma cidade para tangle, para causar doença. Mas, você sabe, é um caso muito particular, um que nós descobrimos por acidente, mas um que eu acredito que ilustramos muitas das situações em que você tem de fatores ambientais contribuindo à doença. Então, eles falaram hoje sobre uma condição, uma doença, chamada de doença inflamatória de doença. A doença inflamatória de doença é uma doença que afeta milhões de pessoas, e a incidência dessa doença está aumentando, e nós realmente não sabemos por que isso é. Eu vou mostrar um gráfico que mostra o que eu já contei, sobre a incidência de incidência. A doença inflamatória de doença vem em dois tipos de flavors, se eu vou, se eu puder. Então, um é ulcerative colitis, e o outro é Crohn's disease. Ambos doenças afetam o gastrointestinal tracto. Crohn's disease afetam várias partes do gato. Pode afetar o upper e o lower intestinal tracto. A ulcerative colitis afetam a parte do gato, o colon. So, um, in this graph here, you see something that has been, um, recorded since the 19th century, which is the incidence of ulcerative colitis. And you can see that the incidence of ulcerative colitis has increasing, has increased, has been increasing in the Western world. and, uh, you can also notice that, um, the, um, the incidence of ulcerative colitis is increasing in the newly industrialized countries, including Brazil. Uh, the reasons for this, uh, increased incidence of these conditions, and this is true also for Crohn's disease. It's true for ulcerative colitis and true for Crohn's disease. The rules are not clear. Um, it has been known for some time that genes contribute to these diseases, but genes alone cannot explain the increased incidence of the disease. So over 200 genes have been associated by GWAS with these conditions. Uh, but they alone cannot, um, cannot explain the increasing incidence. So environmental factors have been postulated to be involved in the generation of this disease and, and perhaps explain the increased incidence of the disease, but the nature of these environmental factors, um, is, is very poorly understood. So recent work has also implicated the microbiota, the intestinal microbiota, especially derangement, um, and in the numbers and the composition of the intestinal microbiota with this condition, a phenomenon called dysbiosis, where you'll have changes in the overall composition of, uh, the microbiota. And more recently, it has also been appreciated that not only changes, but also, uh, changes in the metabolic function of the microbiota may be at play in these conditions. But again, um, um, it's difficult to imagine, um, uh, how the, the, the normal flora would contribute to increase the incidence. And finally... I wanted to interrupt. o desenvolvimento dessa doença, utilizando modelos experimentais no nosso laboratório. E, claro, uma das moléculas que a gente estuda é uma molécula chamada interleukin-23, interleukin-23. Esses fatores imunes, se sabe, contribuem para o desenvolvimento da doença. Isso é bem claro. Existem fatores como TNF-alpha e interleukin-23, para os quais drogas ou anticorpos existem para bloquear a função, a ação dessas moléculas. E, evidentemente, eles são importantes, mas também não explicam por que a incidência está aumentando. Então, vários fatores contribuem para a doença acontecer, mas a gente não tem ainda noção clara de quais são os fatores que contribuem para essa incidência ter aumentado de uma maneira tão assustadora nos últimos anos. O nosso laboratório estuda essa molécula interleukin-23, desde a época que ela foi descoberta, a gente trabalhou na caracterização dessa molécula em vivo. Na época que eu trabalhava na Sherring Plow, essa molécula foi descoberta por Rob Castelline, na Dinex, que era uma subsidiária da Sherring Plow. E nós fizemos os primeiros bichos expressando essa molécula e fizemos também os primeiros knockouts. E esses knockouts, na verdade, ajudaram a entender uma questão antiga, que era a função da interleukin-12, que é uma molécula que tinha sido estudada em vários laboratórios e demonstrada ter um papel importante na origem de várias doenças. Então, nós temos uma ligação quase sentimental com essa molécula interleukin-23 e, depois de 20 anos, a molécula é só na clínica, o anticorpos quanto essa molécula é só na clínica e essa molécula é uma molécula importante do ponto de vista de imunorregulação. A coisa mais interessante a respeito do Altonitri é que existem vários estudos genéticos, experimentais e até mesmo ensaios clínicos que mostram que essa molécula tem um papel muito importante na doença inflamatória intestinal. Já existem moléculas, já existem anticorpos contra o Altonitri que estão na clínica. E isso é uma coisa muito importante. Mas, apesar de todo esse progresso, a gente ainda não entende exatamente como essa interleukina contribui para o desenvolvimento da doença. E a gente sabe, por exemplo, que ela é uma molécula que ela é expressa por macrófagos e por células dendríticas que uma vez estimuladas com certos estímulos inflamatórios, elas são capazes, um grupo dessas células, não todas, especificamente células que expressam um marcador celular chamado CX3CR1, que é o receptor para uma quimiocina chamada Tractokine. Essas células, esse subset dessas células mieloides, elas expressam o Altonitri, uma vez que são estimuladas com TILATU, NOTU, ZYMOSAN, PROSHA GLANDES, etc. E elas produzem o Altonitri, que é uma molécula dimérica formada por uma cadeia chamada P19 e uma cadeia chamada P40. Na verdade, essa cadeia, P40, ela é dividida, ela é shared com a intalucina 12. E muita da confusão que existia a respeito da função da intalucina 12 se deve ao fato que as pessoas usavam knockouts para P40. Quando nós fizemos o knockout para P19, ficou claro que muitas das coisas que se atribuía ao IL-12 eram, na verdade, devidas à função da Altonitri. Muito bem, mas essa molécula Altonitri, ela é uma molécula que ela tem receptores, receptores para essa molécula existem em várias células do sistema imune, nas células T, nas células MK, nas células inatas do grupo 3. E nessas células, ela é capaz de estimular a produção de várias citocinas. citocinas e, dessa maneira, influir em termos de patogênese, em termos de imunopatologia, em vários processos. Por exemplo, você sabe que ela é capaz de estimular a produção de L-17, de L-22, de interferon gamma, etc. Ou seja, a intalucina 12 é uma citocina que age como maestro do primeiro slide que eu mostrei. Ela é uma molécula que ativa a produção de várias outras citocinas e ela é capaz de imunoregular a resposta a vários estímulos. A gente não sabe exatamente como essas coisas acontecem em vivo. Em vitro, a gente tem milhões de experimentos que implicam essas moléculas, mas a dinâmica imunológica é muito pouco conhecida em vivo. Então, eu sou uma pessoa, quando eu estudava medicina na Universidade Federal de Pernambuco, eu comecei a minha carreira como fisiologista. Eu estava interessado em entender como as coisas funcionavam de uma maneira global, a nível desse sistema do corpo. Então, a grande parte da minha carreira científica foi dedicada a entender exatamente como as moléculas atuam em vivo, gerando modelos animais. E, evidentemente, eu tenho noção muito clara, desde o começo do trabalho da gente, com a interlocina 23, que a gente ainda sabe muito pouco. Por exemplo, não é somente a colite que é afetada, a inflammatory bowel disease, que é afetada pela interlocina 23. Existem outras doenças também. Psoríase, doenças, a espondilite, a anquilosante, por exemplo, são doenças que são associadas com a interlocina 23. E a gente sabe que, se você tratar esses pacientes com inibidores de interlocina 23, eles têm melhora clínica. Ou seja, essa é a molécula que tem um papel em imunopatologia vário. Ele é uma molécula que tem uma importância grande em termos dos processos patológicos. E, como eu disse antes, existem milhões de evidências geradas em animal-módulos que a interlocina 23 é importante para a polícia experimental. Mas tem um pequeno segredo, e que só as pessoas que trabalham com essa molécula sabem, que é o seguinte, se você tomar um camundongo e injetar a interlocina 23 nesse camundongo, você gera psoríase na pele do camundongo, você gera doença nas articulações, mas você nunca é capaz de gerar colite. Então, a gente, há muito tempo atrás, a gente ficou intrigado com essa questão. Desculpa, estou falando esse inglês meio macarrônico, eu moro aqui há 40 anos de vez em quando, e principalmente se eu for challenge, como pelo Julinho, para dar o toque em português, vai sair uma dessas construções meio esquisitas. Então, a questão é por que isso acontece? Por que os bichos não desenvolvem colite? Isso talvez diga para a gente alguma coisa a respeito da biologia do Alto Nutri, que a gente não entenda direito. A gente sabe que é importante, mas a gente não sabe como é que funciona. Então, a gente, para entender essa questão melhor, a gente resolveu fazer um bichinho, construir um bichinho. E esse bichinho foi construído por essas duas pessoas aqui, Lily Chen e o marido dela, o Zheng Chang-hi, que são pós-docs. Eram pós-docs, ela hoje é professora assistente no meu departamento, e ele hoje é instrutor. Então, eles fizeram, a gente construiu um bichinho no qual a gente, a gente chama esse bichinho R23FR, porque é um bichinho no qual a gente consegue expressar essa molécula, se você administrar nesse animal Tamoxifen, que é uma droga, e aí você rende a expressão do Alto Nutri, condicional à expressão da injeção do Tamoxifen. Se você expressar Alto Nutri, desde que você nasce, não vai ser legal, porque os bichinhos morrem, e a gente fez esse bichinho aqui para bypass essa situação de letalidade no começo da vida. E quando o bicho é adulto, ele está perfeitamente saudável, a gente trata o bichinho com Tamoxifen, e ele vai expressar o Alto Nutri nas células que ele normalmente expressaria se elas fossem estimuladas. E essa expressão se dá de uma maneira muito baixa. Foi uma característica que, de certa maneira, ajuda a gente porque, se fosse uma expressão muito elevada, a gente talvez tivesse um efeito farmacológico, e não é exatamente isso que a gente queria, a gente gostaria de entender, se você eleva um pouquinho de nada a expressão do Alto Nutri, o que já acontece. Bom, a Lily fez esse bichinho e ela injetou Tamoxifen e não aconteceu nada, literalmente nada. Então, ela ficou muito perreada com essa situação, e aí vem um nordestinês aqui para vocês, e então ela chegou para mim e disse, olha, eu quero pôr na comida, porque, na verdade, eu quero estimular que esse Tamoxifen consiga expressar o L23. E esse sistema que a gente usa é um sistema no qual, uma vez que está estimulada a produção do Interlucan 23, você altera, basicamente, o Locus, esse Rosa Locus, do Rosa 23, que é um Rosa Locus, e a gente cruzou esse bichinho com um bichinho que expressa um Crewee Combinase. Então, o que a gente faz é que esse Locus fique modificado. Então, uma vez que você dá Tamoxifen, o bichinho, a partir daquele momento, ele começa a expressar o L23 nos macrófagos e nas edições dendríticas para o resto da vida. Quer dizer, não é que você, dando mais, você vai ter um aumento na expressão do L23, mas o argumento dela em dar a comida é que ela achou que talvez ela não conseguisse provocar essas mudanças genômicas em todos os macrófagos. Como são populações dinâmicas, ela disse, eu quero ter certeza absoluta que eu estou fazendo a coisa da melhor maneira possível. Então, ela disse, tudo bem, Lili, por favor, peça à pessoa que faz a comida dos animais da gente para darem a... tomar o Oxifeno na comida. Então, ela fez experimentos e ela resolveu fazer de uma maneira um pouco aleatória dar dieta sete dias, parar, dar depois, depois dar outra vez, etc. Porque ela teria certeza absoluta de que a droga seria capaz de expressar o L23, porque ela achava que o fato de não ter acontecido nada talvez fosse devido ao fato de que o bicho precisasse ser exposto e todas as células do organismo expressassem aquilo. Eu achava que não, mas tudo bem, vamos fazer o experimento. Então, depois da primeira semana, quando ela olhou esses bichinhos, ela notou que os bichinhos não tinham doença nenhuma depois de uma semana. Mas ela disse, bom, eu vou olhar mais tarde, que talvez seja uma questão crônica. E ao olhar o dia 21, ela começou a notar uma coisa muito interessante, que realmente, isso aqui é a mucosa do seco, o bichinho seco é uma parte do intestino grosso, a parte distal, a parte distal do intestino. E vocês estão vendo esses pontinhos aqui na mucosa, esses pontinhos são células inflamatórias. Mas isso aí gerou um entusiasmo muito grande no laboratório, porque a gente tinha conseguido gerar a evidência de que gerava colite no animal. Quando eu digo colite, é uma maneira geral, não só no colo, mas também no cicum, que é a partícula distal do intestino, considerado colo, do intestino grosso. E, então, ficamos muito animados. E, evidentemente, a gente também queria estudar esse pontinho aqui, depois de vários dias, do último tratamento. e quando nós examinamos esses bichinhos, descobrimos que essa informação que tinha existido aqui tinha desaparecido. Ou seja, uma coisa muito interessante tinha acontecido. Aparentemente, esses animais aqui, eles teriam, no futuro, a capacidade de resolver a doença. Claro que ele não pode ser o mesmo bicho, porque esse bicho já morreu. Era um outro cohort. Mas nós fizemos experimentos várias vezes, e exatamente isso acontecia. Então, ela disse, bom, esses animais aqui, o que acontece com eles, se a gente der outra dose de tema? E o que aconteceu, foi que eles desenvolveram uma doença, bastante, bastante severa. Você vê que, aqui, no dia 21, você ainda tem um epitélio, cobrindo isso aqui, o lumen, onde estão as fezes. e aqui, nesse caso, você vê que todo o epitélio foi embora. Você ulcerou, você tirou, criou uma grande úlcera no intestino grosso. E isso é a figura clássica que você observa em pacientes com doença ulcerativa do colo. E, claro, que uma vez que você parava isso aqui, parava o tamoxifen, a doença recobrava, ou seja, os animais recuperavam. Esse padrão de doença de flare, de flare agudo, de agudização da inflamação e resolução é um padrão clássico em pacientes com doença de Crohn's. Então, a gente ficou muitíssimo entusiasmado com esses resultados e fizemos uma série de outros estudos. E esses estudos mostraram duas coisas para a gente. Primeiro que as células que eram importantes eram células, eram linfócitos CD4, e que a microbiota também era muito importante porque se você fizesse o mesmo experimento com esses animais, mas agora em condições germ-free, os animais não ficariam doentes. E uma coisa também que a gente aprendeu é que esse processo não tinha nada a ver com o tamoxifen. E essa descoberta foi uma descoberta importante também por uma razão muito simples. Porque o que aconteceu foi que nós ficamos muito intrigados com o fato de que toda vez que você dava o tamoxifen, você desenvolvia doença. Então, fizemos vários experimentos e no fim das contas nós fomos testar uma pergunta que é uma pergunta importante que era será que isso tudo não se deve ao fato de que nós estamos usando essa droga tamoxifen. Então, eu perguntei para a Lili, Lili, como é que nós vamos fazer um experimento para testar essa hipótese, que o tamoxifen é responsável por isso? Porque eu pedi para você pôr o tamoxifen na dieta que os bichos comem na nossa facility, uma dieta chamada 5053. E ela disse, não, não, eu ia demorar muito, eu pedi para eu comprei uma dieta na qual tamoxifen vem dissolvido. E nesse momento nós ficamos, eu fiquei muito preocupado, nós nunca vamos entender isso, porque agora tem um outro fator adicional para complicar a interpretação dos resultados. Pelo amor de Deus, pelo menos peça a essas pessoas que mandem para a gente essa dieta que é verde aqui nesse caso. E ela disse, muito bem, então pedimos para ordenar essa dieta e fizemos um experimento no qual se nós mudássemos dessa dieta cinza nesse ponto para essa dieta verde os animais ficavam doentes. Então isso mostrou muito claramente que o que estava promovendo o desenvolvimento dessa doença aqui, dessa colite gigantesca, não era o tamoxifen, mas simplesmente o fato que você mudava de uma dieta para outra. Então isso de uma maneira, vamos dizer assim, muito geral, começou, provocou na gente a perspectiva de que nós tínhamos um modelo no qual nós poderíamos estudar o impacto da dieta na gênese dessa doença. Ou seja, aquela velha história de que existe um fator ambiental que é importante para gerar a doença era, nós tínhamos agora um método, um modelo para estudar esse tipo de processo geral. E a gente mostrou depois que esse processo se dava e requeria a microbiota. uma série de experimentos foram feitos a seguir para tentar entender a gênese da doença, como a doença acontece, o que acontece quando você expressa o IL-23. Lembrem, a doença, se você fizer essa mesma coisa no animal normal, mudar a dieta, fazer todo esse carnaval, você jamais vai ter colite. isso acontece nos bichos que expressam em Tuluquim-23. Ou seja, existe uma dependência muito grande da dieta e do Tuluquim-23 para gerar essa colite. E evidentemente que você só vai entender isso se você começar a entender o que acontece a partir do momento em que você estimula a produção de IL-23 dentro do intestino desse animado. e evidentemente uma das maneiras de entender isso é você fazer você interrogar o intestino do animal. Essa é uma frase também muito americana, interrogar. Então, o que você faz? Você tira o ciclo dos animais, compara com animais controles nas mesmas condições experimentais e o que você nota é que a partir do momento que você estimula a produção do IL-23, você tem ativação de milhares de genes diferentes apesar de você não ter nenhuma inflamação o intestino já está sendo modificado pela expressão do IL-23 e claro isso aqui é o intestino inteiro mas você pode usar você pode sortar células repteliais sortar células do estroma sortar células inflamatórias células do sistema imune e você pode analisar a expressão de genes em cada um desses compartimentos e você vai ver que mesmo compartimentos que não expressam o receptor para o IL-23 como é o compartimento epitelial você já tem mudanças bastante significativas a partir da expressão do IL-23 bom, isso não responde a questão que eu estava adressing antes mas eu quero que você na cabeça de vocês guardem essa informação aqui o que o o IL-23 faz ele faz cedo muito antes que tenha qualquer célula inflamatória infiltrando o intestino e essas células são os células são linfócitos esses linfócitos são as células que drive a disease porque se você tirar os linfócitos o bicho não tem doença mesmo que você faça esse protocolo tudo e as células que são mais importantes são as células CD4 se você fizer o bloqueio de células CD4 nesse paradigm você não tem doença você pode bloquear CD8 mas você tem doença bloqueou CD4 não tem doença ou seja a célula que é importante no processo parece ser a célula CD4 e evidentemente como eu falei antes que a microbiota é importante se você não tiver microbiota você não tem doença ou seja interlocum 23 CD4 cells e microbiota e a mudança na dieta várias coisas então o que a gente começou a fazer a partir daí foi exatamente isso como eu disse antes a questão de se é automoxifeno ou não automoxifeno a gente mostrou que a dieta em si o câmbio de uma dieta para outra é capaz de provocar a doença muito bem então as células CD4 parecem causar doença o teste importante é você ver se essas células são capazes de transferir a doença então o que é que você faz você toma células do mesenteric lymph node de um bichinho em remissão que está naquela fase em que ele já teve dois ciclos mas não tem doença o intestino está está curado você pega essas células aqui do mesenteric lymph node e transfere para um reg e olha 21 dias lembrem-se existe um modelo clássico de colite no qual você espera seis a oito semanas muito mais do que isso e você tem que usar células naíveis sem células regulatórias aqui nós fizemos absolutamente nada disso tomamos as células CD4 transferimos para um reg e a gente alimentou ele com aquela dietazinha básica e evidentemente esses bichos não vão ter nada mas se você tomar essas mesmas celulazinhas aqui e puser num reg e der dois ciclozinhos dessa dieta 2,09 então você vai ter isso o intestino vai embora completamente ulcerado então isso mostra que essas células CD4 são importantes de certa maneira foram educadas a responder a presença de algum fator que está aqui nessa dieta 2,09 muito bem então o modelo que a gente estabeleceu para esse processo é o seguinte uma vez que você expressa um alto por ação do tamoxifen esse alto ele vai agir em várias células do stroma e vai causar a expressão de várias moléculas como L17, L22, Gama e muitas outras moléculas e essas moléculas vão agir agora em várias áreas do século inclusive o epitélio e mudar a expressão de gente vocês lembram que eu mostrei aqueles cartunzinhos com as bolinhas coloridas que mostra que a expressão do século está afetada dessas epiteliais está afetada enormemente pela presença de aquela expressão do L23 e esse efeito a gente sabe que é indireto porque não existe receptor para Antelukin 23 no epitélio e isso por si só não é suficiente para causar a doença você só causa a doença se você ao mesmo tempo provocar esse câmbio na dieta ou seja a dieta está fazendo alguma coisa nesse processo que a gente não entende o que é ela podia estar aumentando o número dessas bactérias ele podia estar modificando o metabolismo dessas bactérias ou outra coisa misteriosa que a gente vai explorar daqui a pouco vou criar o mistério para vocês aqui agora então a ideia é que a dieta em si ela é capaz de estimular algo que vai ser reconhecido pelo sistema imune e esse algo vai causar expansão de células aqui está escrito microbial específico mas a gente não sabe se é verdade vamos usar apenas isso como um termo genérico nesse momento que vamos dizer assim você gera CD4 cells que são capazes de identificar algo que está sendo induzido pelo planeta essa aura de mistério aqui bem grande então é isso que a gente sabia dois anos atrás e a gente então nesse dois anos atrás fizemos alguns outros experimentos que é o core dessa minha apresentação de hoje então existem duas perguntas pelo menos duas grandes perguntas que são as seguintes primeiro qual é o mecanismo efetor como é que essas T-cells causam o que elas causam e depois o que existe nessa dieta que promove doença bom deixa eu primeiro falar em effector mechanisms e aqui é o seguinte a gente sabe que muito da atividade efetora das células CD4 se deve à capacidade dessas células de produzir determinadas citocinas e algumas delas têm sido amplamente estudadas como moléculas que são capazes de drive imunopatologia durante muito tempo ficou muito na moda estudar IL-17 e tal inclusive vários experimentos foram feitos inclusive humanos para tratar pessoas com inflammatory bowel disease com IL-17 e esses experimentos deram errado dão certo para tratar sorais mas em inflammatory bowel disease eles ou não têm efeito ou a doença fica pior então não é o IL-17 a citocina que está realmente que é importante nesse processo mas a gente fez aqui pegamos aquelas células efetoras as CD4 que estavam no colo desse ragmais no dia 21 onde o bicho tinha doença e fizemos esse experimentozinho ainda do single cell e descobrimos que tinham vários grupos de células células que produziam interferon gamma outras células que produziam IL-17 células que estavam proliferando os T-rags etc etc isso aqui pessoal estou mostrando não é para mostrar que a gente sabe fazer single cell não é para vocês entenderem uma coisa muito simples que esse negócio do cartoon que mostra que IL-23 faz IL-17 isso explica o universo está errado ou seja na vida real você vai ter uma quantidade de células produzindo uma variedade enorme de citocina e a grande questão é quem é delas aí que vai ter um papel vamos dizer assim mais importante em termos de driver imunopatologia então a gente começou a fazer isso sistematicamente cruzando com nocauto dando anticorpo e para fazer uma long story short a molécula que é importante nesse processo parece ser interferon gamma IL-17 não tem efeito TNF não tem efeito IL-22 não tem efeito interferon gamma tem efeito então nós fizemos o seguinte olhamos nessa população aqui de gamma o que é que tem e descobrimos que nessa população tinha uma série de outras moléculas que tem esses marcadores isso aqui está isso aqui é o single cell análise grupo 1 aqui vocês vão ver que eles expressam vários surface markers e também moléculas que tem capacidade citotóxica então nós começamos a pensar que talvez essas T-cells aqui façam o que elas fazem porque elas talvez tenham uma atividade citotóxica e fizemos esses experimentos assim em colaboração com o Jerry Chippock aqui no Monsignor e descobrimos que na verdade essas células se você puser apenas a célula efetora com a célula epitelial você vai ver que somente quando você põe a célula CD4 de um bicho de um bicho transgênico não de um controle você vai ver que a célula começa as células começam a morrer isso não são os t-cells são as epitelial cells e você pode fazer essas curvas e você vê que isso é um processo muito claro ou seja nós descobrimos que essa célula CD4 não tem atividade de produção de interloquite 17 tem atividade citotóxica a gente está estudando esse mecanismo agora isso é uma maneira nova a célula CD4 com atividade citotóxica tem sido revelada em situações virais elas não são muito muitíssimo estudadas como são a CD8 por exemplo mas nesse caso a CD4 é a CD4 que está causando a doença e a gente mostra que ela é capaz de fazer isso por si só não precisa de macrófago não precisa de neutrófago não precisa de nada a célula T é capaz de matar a célula epitelial bom isso aí já era uma coisa diferente desse modelo quer dizer o modelo está mostrando uma coisa para a gente que não era aquilo que se esperava que é interessante não vou entender bom e o que mais e o que mais existe aí e será que isso é a norma será que a gente está na dieta uma coisa surpreendente uma coisa diferente qual é um fator assim comum pedestre vamos estudar o que é que tem nessa dieta e o que a gente começou a fazer foi o seguinte fizemos aquilo que as pessoas fazem quando estudam food allergy pegam a dieta fazem um extrato com etanol com água e começam a ver quais são os componentes se está em uma fração ou se está na outra e a fração que tinha doença era a fração aquosa não era a fração que tinha sido extraída com etanol que é geralmente esses fatores lipídicos então a questão é bom o fator que é solúvel em água o que seria isso pode ser uma proteína pode ser um carboidrato e nós então começamos a fazer essa busca eu me lembro muito claramente que nós submetemos essa grant e um sujeito pontificou lá do alto do seu saber que nós jamais seríamos capazes de entender o que é que estava causando essa doença nesses bichos mas a gente perseverou e nós fomos atrás então vamos testar primeiro as proteínas então Lily grande cientista que é começou a fazer esses experimentos mudando a concentração da proteína nessa dieta e ela tinha uma dieta essa 2019 significa 19% 19% de proteína então nós discutimos e ela ordenou várias outras concentrações de proteína e ela tinha uma dieta que tinha apenas 18% e queria testar porque isso deve dar a mesma coisa disse ela teste veja o que é que dá e que quando ela abriu os bichos ela teve ela ela teve esse resultado e esse resultado é um resultado dramático comparável ao resultado da mudança da dieta porque como é que pode ser que 1% menos de proteína explique que fica doente de um jeito e não fica doente do outro então isso causou muita consternação não consternação mas naquele momento assim que você pergunta o que diabo está acontecendo aqui vamos olhar a concentração vamos olhar essas dietas vamos olhar as dietas e nós fizemos aquela coisa que não existe não exige single cell nem super computer nem coisa complicada nós fizemos uma uma análise muito simples vamos olhar a dieta então descobrimos o seguinte se você a dieta do nosso animal facility é desse jeitinho aqui igual a dieta que vocês usam aí no Brasil nesses pellets assim e a dieta 2-0-1-8 é essa mesma dieta aqui mas tem uma coisa interessante sobre a dieta 2-0-1-9 que era a dieta que causava doença no bicho e a dieta que causava doença no bicho tinha essa coisa aqui que tinha cor que era diferente então obviamente que a pergunta que a gente faz é será que é a cor que está que está fazendo isso tudo né será que tem esse fator e tem é importante então nós pedimos que eles dessem pra gente esse essa esse food colorant esse corante aí que causava essa diferença e esse corante é isso aqui se chama red vermelho 40 red 4 e é uma molécula pequenininha é uma molécula de 400 daltons né e que é uma coisa muito interessante isso tem uma razão muito simples porque esse essa molécula é a molécula mais comum o corante de comida mais comum que existe no universo muito muito comum e ele é aprovado para usar em droga na comida cosmético meninas vocês usam cosméticos vermelhos essa molécula está aí nos cosméticos 40% de 20 a 40% de toda comida que é vendida em supermercado nas cidades americanas para criança tem essa dieta tem esse corante todas as pílulas que você toma que tem vermelhinho tem esse corante é muito abundante se produz mais de 2 milhões de quilos isso aí em 1980 hoje em dia deve ser muito mais isso está na cadeia alimentar de maneira esquisita de maneira absurda e como eu disse é aprovado é aprovado todo mundo acha é normal não dá problema então vamos testar se esse troço é capaz de desculpa troço não é uma palavra muito científica mas é o que eu dei na cabeça vamos testar se essa molécula é capaz de causar colite no bicho da gente então a gente trata o bicho normal com a mesma dieta normal só que em vez de da dieta 2.019 a gente pôs o o o o red 4 na água e quando a gente fez isso a gente reproduziu a doença se a gente fizer a dieta 2.019 sem o red 4 a gente não tem doença se a gente usar a dieta normal da facility da gente e puser na água a gente tem doença no animal que expressa interlucan 23 mas não no animal controle ah vamos fazer um experimento para testar se as as comidas os drinks que tem aí para as crianças são capazes de causar essa doença então a gente prime o bicho com o red 4 e aí vem com o Kool-Aid ou com o Pedialyte que tem o red 4 e até uma concentração bem menor do que a concentração que a gente está usando ou seja isso aqui é dado para a criança isso aqui é dado para a criança e nos dois casos nesse bichinho a gente tem doença então a constatação aqui é que essa molécula é capaz de induzir colite no bicho da gente então a questão é será que isso também envolve a micobiota então a gente faz aquele experimento no qual a gente transfere as células para o rag SPF e para o rag germ free no rag SPF a gente tem doença mas no rag germ free a gente não tem doença ou seja o o red 4 ele está sendo ou ele se liga a uma proteína da bactéria ou ele está sendo metabolizado pela bactéria não é certo e essa é a conclusão desse experimento aqui então fizemos outros experimentos uma pergunta clássica será que essa molécula é capaz de alterar o número de micróbios ou a composição da microbiota a resposta é não não altera depois que ela é necessário que você tenha a bactéria viva porque se você fizer extrato de bactéria e misturar com o red 4 também não dá não dá doença então a gente começou a pensar assim o que é que essa molécula tem e como é que ela causa doença então olhamos outros corantes para ver se tinha alguma coisa que pudesse ajudar a gente a entender esse processo então a gente usou todos os tipos de corantes que a gente tinha em mão e testamos esses compostos e descobrimos uma coisa interessante somente os compostos que eram chamados exodais eram capazes de desviar com doença outros compostos não iam causar doença ou seja exodais é um composto no qual você tem esses dois nitrogênios aqui ligados para uma double bond aqui tem outro aqui tem outro e aqui tem outro então a gente começou a suspeitar que isso é importante que esse exodais é importante fizemos um bicho no qual a gente destruiu essa exodais não um bicho fizemos uma molécula no qual a gente destruiu essa exodais chamada de hydro red 4 e a gente descobriu que se a gente quebrasse essa double bond a gente não ia ter doença de hydro eles não tem doença então a conclusão desse experimento é que isso aqui é importante e obviamente é importante porque as bactérias intestinais são capazes de processar esse tipo de bond aqui existe uma série de enzimas em bactérias em bactérias chamada exo-reductas que são capazes de quebrar e esse é o processo de metabolismo normal dessas moléculas tanto que se você cultivar o biovatus e se você acrescentar red 4 para esses biovatus eles vão basicamente quebrar esse red 4 todo isso aqui é evidência por densitometria então isso mostra que o papel da bactéria nesse processo talvez seja relacionado com a quebra dessa molécula ou seja nós temos uma pequena molécula que vai ser reduzida e essa molécula vai dar origem a dois outros compostos isso é verdade não somente para o biovatus mas também para outras moléculas como I fecalis por exemplo enterococcus fecalis faz a mesma coisa e faz mais rápido um é anaeróbico do outro é aeróbico e essa foi uma pergunta que meu queridíssimo amigo Marcelo Bosma me fez quando eu estive aí em São Paulo ano passado ele me perguntou se se esse material aqui era capaz de causar doença e eu quero dizer para o Marcelo que eu fiz experimento que ele tão agudamente percebeu como importante e a verdade é o seguinte se a gente pegar esse material aqui e a gente der para um bicho para um reg Buzer CD4 as células CD4 essas células vão reconhecer algo que está aqui que é processado que não é o red 40 mas resulta da quebra do red 40 e que esse material é capaz de ser reconhecido pelo sistema imune mais especificamente pelas células CD4 que nós estamos acrescentando ao reg ao animal reg e ele é capaz de gerar essa resposta inflamatória então a resposta é sim e agora nós vamos para um nível até mais profundo aqui que é o seguinte essa é a molécula red 40 e eu mostrei para vocês que essa bonda aqui é importante e que eu mostrei a você que bactérias intestinais são capazes de quebrar e elas vão dar origem a dois compostos um é esse composto aqui e esse outro composto aqui então a gente começou a testar a importância de cada um desses compostos para gerar doença então fizemos experimentos com animais reg jam free e perguntamos se essas moléculas eram capazes de por si só induzir em doença porque o nosso argumento é que a bactéria é importante para que você quebre essa ligação então talvez essas moléculas por si só sejam capazes de levar a geração de doença principalmente se elas forem capazes de por si só interagirem com células do rosto as células endógenas sem nenhum antígeno bacteriano e a resposta para esse experimento é não a gente não tem doença sugerindo talvez que o antígeno a qual elas se ligam seja um antígeno bacteriano então fizemos também o mesmo experimento dessa vez em SPF com bactéria então se tomarmos um dos componentes que é o benzosulfonic acid e repetirmos o experimento aqui o bicho não tem doença ou seja o red4 causa doença esse componente do red4 não causa doença muito claramente essa molécula aqui não está envolvida mas se nós usarmos essa molécula o 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 vai ter doença igual a que você tem quando você usa o red4 ou seja essa molécula essa porção esse metabólico do red4 é a molécula que causa a doença e como todo mundo estuda a imunologia aqui a maior parte das pessoas estão em imunologia elas vão perceber imediatamente que isso aqui é um tipo de composto que foi descoberto há muito tempo por esse senhor do bigode aqui chamado Karl Lundsteiner que ganhou o prêmio Nobel de medicina não por essa descoberta de aptenos dos aptenos mas por descobrir os grupos sanguíneos e que o Lundsteiner mostrou é que essas pequenas moléculas elas são capazes de se ligar a determinados tipos de proteínas e modificar a resposta imune ou seja elas são moléculas que são importantíssimas e durante muito tempo elas foram estudadas no contexto de vacina no contexto de vários outros processos mas o que esses resultados põem em perspectiva é que talvez nós estejamos gerando uma enorme quantidade de aptenos normalmente dentro dos nossos corpos porque essas moléculas são geradas o tempo todo são metabolizadas pelas bactérias comensais do nosso organismo e que talvez elas tenham um papel importante na geração de novas respostas imunes eles sugerem isso mas ao mesmo tempo a natureza gerou uma série de mecanismos para prevenir que você tenha doença mesmo quando essas moléculas são modificantes vamos dizer assim e essa é a pergunta que todo mundo talvez esteja se perguntando bom está todo mundo tomando Kool-Aid da Gatorade o Diabo 4 aqueles raspa-raspa no Brasil que a turma põe esses corantes e ninguém aí está doente ninguém aqui está doente como é que acontece isso por que que isso acontece então nós fizemos um experimento simples que é o seguinte se você dá os camundongos nunca na vida tomaram Kool-Aid nem tomaram Gatorade nem tomam nem escovaram os dentes com uma pasta eu acho que só o Julinho lembra disso tinha uma pasta antigamente que tinha umas fitinhas vermelhas não estou chamando você de velho não Julinho estou falando que nós dois temos essa mesma lembrança e o Marcelo Bosa também então tinha um Signal se chamava chamava Signal e isso aí também devia ter Red 4 e a gente nunca ficou com o Colete por que aconteceu isso porque logicamente a gente em determinado momento da vida foi exposto a esses corantes e talvez a gente tenha gerado tolerância para eles então os camundongos nunca tomaram Kool-Aid nem Gatorade então eles estão gerando uma coisa nova e eles estão gerando uma coisa nova normalmente mas tem um grupo de camundongos que tem o fato de eles estão gerando também a expressão de Toluca em 23 ao mesmo tempo então talvez exista tolerância e o que a gente testou foi exatamente isso se a gente der o corante antes de estimular o auto o que acontece se você fizer isso você o bicho não responde e eu vou mostrar aqui o toque está demorando muito eu vou mostrar apenas um experimento que a gente fez que a gente mostra eu não vou entrar em detalhe mas basicamente você tirar T-Rag desses bichos de um bicho controle até e transferir para o modelo de Rag não não precisa correr não ninguém está te com um problema não não eu sei mas eu estou eu estou achando até eu estou cansado já então na verdade na verdade o que esse experimento aqui mostra e Julinho me perdoe esse experimento na verdade eu devia ter de convolúria dele em dois em dois slides mas eu fiz um slide só que é basicamente se você pegar um camundongo de água para esse camundongo e tirar as células T-Rag dele está certo e você injetar num bichinho com célula efetora aqui o que vai acontecer com esse bichinho é que ele vai ter a doença do mesmo jeito eu sei ok lembre-se nós estamos tirando células do mesotérico do bicho em remission esse bicho essa célula eventualmente se transformará numa célula efetora nesse bichinho aqui lembrem que eu estou dando dois ciclos elas vão para o gato elas vão ficar lá no gato direitinho vão se transformar em memory cells quando você dá o segundo ciclo esses bichos tem uma doença clássica eles vão ficar muito inflamados se você teve células regulatórias de um bicho controle tá certo que nunca viu o red 4 na vida esses bichinhos aqui se você der essas células para eles junto com essas células daqui que são células que eventualmente se transformarão em células efetoras esses bichos vão ter uma doença normal do mesmo jeito nós então fizemos um outro experimento no qual nós tomamos os animais de controle tratamos com esse corante pegamos as células T-RAG deles aqui e transferimos com essas células aqui então se essas células aqui são células T-RAG são capazes de identificar um determinado antígeno no caso um antígeno com o red 4 se liga ou seja são células que tem a mesma identidade dessas células daqui então se você transferir as duas você não vai ter doença então é exatamente isso que a gente vê aqui ou seja existe tolerância e a tolerância é uma tolerância gerada a partir de células T-RAG que tem a capacidade de identificar antígenos similares semelhantes a esses antígenos que são produzidos nesse setting aqui espero que tenha se ficado claro essa explicação bom então aqui a gente chega ao modelinho final que é mais ou menos o seguinte nós estudamos um processo no qual a gente a gente descobriu que a presença de um corante na dieta esse corante é processado e essa descoberta não foi feita pelo grupo da gente é uma descoberta que está na literatura por essas bactérias bactérias comensais que existem no nosso intestino e que isso da orelha tinha pelo menos dois grandes grupos de aptenos esse apteno aqui e esse apteno aqui esse apteno aqui que é o apteno relevante em termos da doença porque ele eventualmente se ligará a um antígeno a gente não sabe se ainda se é bacteriano ou se é do host tá certo e isso aqui dá origem a esse complexo que a gente chama adduct que é a maneira com que o Landsteiner se referia a isso é uma nova estrutura que é diferente dessa estrutura aqui como vocês podem ver de uma maneira geral se você é exposto a esse tipo de adduct normalmente você gerará tolerância ou seja essa é a default response contudo se você tiver a má sorte no começo da sua vida você tem uma infecção ou se você for geneticamente predisposto a ter uma um higher signaling do AL-23 esse tipo de processo vai ser desfavorecido e agora em vez de gerar essas células regulatórias você vai gerar células efetoras que no caso da gente parece ter uma uma característica muito clara elas são células que produzem interferon gama e são células que tem atividade citotóxica e nós acreditamos que essas células são as células que causam a destruição do epitélio não só essas células talvez outras células participem mas essas células são as células mais importantes agora eu quero mostrar para vocês eu quero usar esse cartoon aqui para ilustrar também uma coisa importante que é o seguinte existe um processo que é conhecido há muitíssimo tempo chamado delayed hypersensitivity essas respostas do tipo 4 que são as hypersensitivity responses do tipo 4 das quais as mais comuns são a resposta a contact hypersensitivity quando você tem poison ivy ou você tem a nickel ou você tem a tuberculina na qual você 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 promove uma uma resposta imune e essa resposta geralmente ela acontece durante um pequeno tempo ela não fica ao longo da vida né a não ser a resposta para 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 o macrobacterium tuberculosis que está lá o tempo todo ele não desaparece mas se você usar alguma coisa na pele que cause hypersensitivity response geralmente essas respostas elas desaparecem depois de um certo tempo então nesse caso essa colite parece uma colite semelhante o que acontece na pele quando você põe um material que seja capaz de provocar uma resposta imune ou seja aqui novamente algo para se pensar que é a capacidade de interação entre esses fatores todos e a capacidade de você gerar respostas novas talvez até de natureza importante dentro da patologia do IBD ou de outras doenças também e é assim que eu quero vamos dizer assim mais ou menos terminar essa história porque aqui você vê que existe uma dança muito interessante entre o corante a dieta e o Iotunitri que é aquela molécula como eu falei antes que tem a capacidade de gerar essas respostas tão complexas e talvez isso seja paradigmático de muitas outras doenças nas quais você tem uma cetocina que drive a doença mas a doença só se manifestará quando você tiver um right setting no caso do Iotunitri isso talvez explique porque se você der a injeção do Iotunitri você não gera colite espontaneamente você vai ter que ter condições específicas nas quais o Iotunitri gerará a produção de células efetoras e eu acho que isso é importante também por outra razão porque talvez não explica não explica completamente como a doença aconteça mas talvez a gente começa a ter um a gente começa a visualizar ou pensar de uma maneira muito geral a respeito desses fatores do ambiente não estou dizendo que o Red 4 explica a IBD ou que explica o aumento da incidência mas evidentemente você começa a pensar que talvez algumas populações algumas pessoas na população elas talvez tenham gerado essas respostas no começo da vida ao serem expostas a esses corantes pela primeira vez e terem o infortúnio de ter uma desregulação infecção ou geneticamente serem susceptíveis e gerarem esse tipo de resposta em vez de gerar tolerância elas vão gerar respostas efetoras então era isso mais ou menos que eu tinha que falar para vocês eu quero dizer que essa jornada esse caminho aqui foi interessantíssimo chegar ao fim dele não foi tão interessante como a jornada em si uma jornada de muitas surpresas de muitos desafios e de muito vamos dizer assim para usar uma palavra mais romântica encantamento com o processo científico no qual a gente sofre tanto batalha tanto mas de vez em quando a gente dá aquela tem aquele aquele momento em que você está na frente de uma coisa para você diferente nova e excitante e que vale a pena viver fazendo ciência então as pessoas assim que contribuíram para essa descoberta toda ainda tem muitas questões pela frente essa história não termina é a beleza desse negócio que a gente nunca termina uma história ela sempre evolui está sempre na jornada e a gente gostaria de entender algumas dessas coisas qual é o antígeno será que esse antígeno é bacteriano ou é o antígeno do host e como é que exatamente que o outro está fazendo isso será que é simplesmente uma coisa do alternativa mudando a diferenciação de uma célula reguladora para uma célula efetora e a questão importante também mas não vital eu acho que é importante que eu diga isso porque muita gente acha que só é importante se mostrar que tem importância para o humano eu acho que se responder esse humano vai ser dificílimo vai ser importante vai ser dificílimo mas eu não acho que isso determina se a gente continue a nós estudando isso porque a gente acaba de descobrir um apteno novo pelo menos no camodongue eu imagino que humano também e esse apteno é um apteno que tem propriedades interessantes porque deriva de uma substância que existe em quantidades avassaladoras na cadeia alimentícia alimentar humana esse trabalho foi feito por três pessoas essa pessoa aqui que drove o processo que é uma pessoa brilhante um marido não menos brilhante e por Glaucia que é minha parceira minha co-PI minha companheira que muita gente conhece no Brasil e que a gente gostaria muito de ter gente que viesse e ajudasse a gente a entender esse processo a gente tem algumas posições disponíveis e vocês podem me contactar aqui se for o caso e era só isso que eu tinha para falar pessoal muito obrigado pela oportunidade de falar aqui eu me sinto muito honrado eu sei que isso é uma coisa muito importante para essa comunidade tem muitos amigos queridíssimos aí e estou muito feliz de estar aqui falando para vocês hoje me desculpem por essa conversa tão longa tá bom muito obrigado nós temos uma pergunta aqui do professor Marcelo Barsensk Sérgio a molécula a molécula Red 40 ou similar é eventualmente encontrada na natureza? bom essas moléculas são moléculas Marcelo muito obrigado pela pergunta a molécula é uma molécula sintética é uma molécula que é feita de derivado de petróleo existem exocompounds que são certamente processados pelas bactérias Red 40 não existe na natureza essa é a resposta clara e direta com a sua pergunta a pergunta talvez assim que você tenha em mente é será que se existe moléculas que se pareçam a essa exato e qual seria a função dessas moléculas por que existiriam essas aso-reductases essa molécula não existe na evolução aso-reductases não existem para quebrar Red 40 exatamente por aí que eu acho que vai então o que é que existe que parece com isso isso é uma pergunta que eu já me fiz e eventualmente por que que essas enzimas existem o que é o papel delas eu devo confessar a você que eu não tenho a resposta clara para você nem sou capaz de especular mas acredito que deve existir algo e essa é realmente uma coisa que um sujeito inteligente iria atrás eu não sou tão inteligente mas eu acho que essa pergunta que você me fez vai diretamente no cerne da questão para que diabos serve essas as redes ou reductases e será que isso pode informar e educar a gente a respeito dessa classe de moléculas que tem essas double bonds de nitrogênio eu não sei acho fascinante mas o que é certo o que é certo o que é certo o que é certo muito obrigado e parabéns pela palestra muito obrigado muito obrigado querido muito obrigado Léo eu não sei se tem gente aí com pergunta tem tem a sua pergunta deixa eu fazer eu preferia eu preferia verbalizar isso a psoríse é uma doença muito disseminada na nossa população tá e você lembrou muito bem essa relação de L23 com a psoríse eu queria saber se você acha que existem compostos talvez relacionados não precisa ser um red 40 né mas dentro dos cosméticos que são utilizados dentro dos filtros solares que a gente usa pra passar na pele shampoo etc né porque eu acho que de repente você pode ter processos que são semelhantes já que a L23 também tem papel processo você acha que não tem nada a ver ou pode ter algo a ver seja uma coisa mais ampla você acabou vendo algo na 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 é algo mais geral da relação com o meio ambiente é eu como dizia o Gabeira uma vez ele disse que quando você não sabe nada todas as as respostas são são válidas né porque a gente não sabe nada agora eventualmente eu não sei eu não sei eu não sei a resposta pra essa pergunta eu acho que é ela gera uma série de de interrogações né ou esses resultados geram uma série de interrogações a respeito de da atividade desses compostos de uma maneira global né eu acho que é é possível que exista uma importância dessas moléculas em outros processos de doença em relação a filtro solar eu não sei eu não quero nem abrir essa guerra eu 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 tô até com medo vou comprar um 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 colete de a prova de bala porque já imaginou se eu começar a abrir minha boca pra dizer que filtro solar também causa não mas eu não mas eu tô ferrado não tudo bem antes disso acontecer você pode ter se perguntado se tem a enzima reductase em bactérias na pele sem dúvida sem dúvida sem dúvida na verdade isso isso é uma questão boa eu não tô brincando essa é uma questão importante eu estou por exemplo a gente tá testando agora se 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 essa molécula red4 ou se o se o o ANSA que é o amino naftal sulfonic acid eles são capazes de induzir uma resposta clara de hipersensibilidade de contact hypersensitivity na pele células da pele bactérias da pele tem essa enzima essa então é possível é possível que eles também façam isso né e você vai ter que estudar isso em animais que são virgens a esse tipo de disposição e e claramente esses experimentos podem dar informação nova e interessante eu acho que é perfeitamente possível eu não tô tentando tirar o foco da sua pergunta não eu acho que essa é uma coisa uma pergunta pertinente nós estamos fazendo experimentos agora a resposta é pra você e também é o seguinte nós fizemos bichos que expressam IL-23 na pele então o o o setting ideal testando um bicho normal testando um bicho que expressa IL-23 e ver se você tem resposta ali também publicou um paper numa revista não tão glamourosa como o Scientific Report descrevendo bichos que expressam IL-23 na pele e e esses bichos no pequeno tempo se você expressar IL-23 não vão ter doença depois num certo tempo eles começam a ter psoríase e interessantemente desenvolvem psoriatic arthritis que é uma doença que está associada com psoríase e a qual durante muito tempo existia dúvida se a doença acontece primeiro na pele e depois vem no osso e esses bichos aparentemente sugerem isso então a questão é se você pegar esses bichos numa hora que eles não têm a inflamação desse rapeteno será que eles vão ter doença mais rápido será que vai mudar a natureza da doença e uma série de outras questões perfeito está contigo Léo você pode perguntar Léo? Léo você está sem microfone está muito ah então opa me desculpem porque meu fone acabou a bateria eu tive que trocar eu tenho eu vi algumas pessoas escrevendo mensagens aqui é dali que eu estou tirando as perguntas o Marcelo Bosa diz que o trabalho avançou lindamente a professora Miriam Berneck ela diz Sérgio maravilhosa palestra e pergunta protocolo de tolerização oral ameniza a doença? bom protocolo de imunização oral com Red 4 previne a doença com certeza não os bichos que exprimem Red 4 outros protocolos que vão gerar tolerância mas que não sejam antigens específicos eu acredito que não vão ter impacto nenhum nessa doença o que a gente mostrou com os experimentos de tolerância que nós fizemos é que se você fizer pegar a célula T-Rag de um bicho normal você não vai gerar você não vai impedir a doença de acontecer ou diminuir o impacto da doença você vai ter que ter a tolerância gerada por Red 4 para você impedir a doença eu acho que mais ou menos por aí se eu entendi a pergunta bem talvez eu não tenha entendido bem a pergunta que a Miriam fez Sérgio desculpa eu achei que eu nem ia conseguir entrar aqui talvez tenha um certo de background aqui mas a dúvida era só se depois que lindo muito bom é isso mesmo vou perguntar rapidinho era só se depois da doença se algum protocolo de tolerização precisaria amenizar os sintomas não a gente não testou a gente a gente não testou isso não a gente não sabe ainda a gente nesse momento a gente está olhando nesse momento a coisa que está realmente fazendo a gente ficar trabalhar muito como é que você qual é a proteína a qual essa 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 apteno está se ligando e a gente está vindo com dois tipos de approach que eu posso discutir agora que é o seguinte um é você marcar essa esse apteno com um resíduo que não seja nenhum desses três resíduos o sulfônico a hidroxila e o aminogrupo e você tentar ligar a esse esse grupo que você pôs aí na posição 5 talvez ligar uma biotina e fazer com que você seja capaz de fechar a proteína a outra coisa que a gente está fazendo é tentar gerar anticorpos contra o apteno e para tentar puxar moléculas que se liguem a ele isso é uma coisa que é difícil e principalmente para a gente que não é bioquímico a gente é uma espécie de aprendiz de imunologista e fisiologista então isso para a gente é meio complicado a gente está tentando interagir com pessoas mais inteligentes e capazes para fazer esse tipo de coisa mas eu acho que talvez a gente aprenda se é uma coisa única se se liga vários tipos de proteínas na verdade o que a gente pensou a princípio é que uma vez que você cleave essa double bond que as proteínas que seriam mais factíveis para ataque nucleofílico seriam as próprias aso-reductases que estão aí em proximidade geral total talvez seja isso mas talvez você produza esse material no lúmen e esse material acabe se ligando a proteína do epitélio ou uma proteína qualquer da androidexel isso na verdade é uma questão importante porque durante muito tempo existia essa suspeita de que a IBD fosse uma doença autoimune se você gerar talvez seja realmente autoimune autoimune não somente porque se liga a alguma coisa endógena mas autoimune porque talvez se ligue a uma proteína bacteriana e se você tiver um entendimento mais global do que ao ser humano você vai ver que é alto porque você é você seus genes e suas bactérias então talvez isso contribua para esse entendimento mas de certa maneira identificar essa proteína ou proteínas é foco da gente nesse momento ok vamos continuando aqui vários elogios professora Cláudia Benjamin Maria Bélio Luciana são meus amigos queridos todos eles todos eles tinha uma pergunta se eu puder fazer claro peraí Cláudia vamos só seguir com a lei aqui temos a Mariana temos a pergunta aqui da Manuela Bastos aumento do uso de antibióticos na infância da antecipação do uso de papinhas industrializadas pouco tempo de aleitamento bem como das comidas processadas em larga escala poderia favorecer o aumento da disseminação da colite no cenário mundial essa é a primeira pergunta e a segunda qual a relação dos ácidos biliares e a modulação epigenética dependente do eixo bactéria dieta nessa interação com moléculas como o Redford essas duas perguntas são ótimas e eu não tenho respostas para elas essa história da modificação da ecologia bacteriana pelos antibióticos certamente certamente é uma coisa importante e obviamente a colite é uma coisa que vai além dessa coisa particular que a gente está estudando e a segunda a respeito dos ácidos biliares eu também não tenho como responder eu acho é uma coisa muito muito interessante eu acho que a Manuela essa questão da fisiologia gastrointestinal o que é que tem dentro daquele tubo o que é que os ácidos biliares estão fazendo em relação a resposta imune e muitas outras coisas da velocidade de condução da dinâmica da ecologia das interações com o muco e das populações diferentes e como é que esses diferentes grupos de bactérias estão regulando a expressão gênica das outras bactérias e da modulação da informação a nível do sistema nervoso central essas questões são questões em aberto e são questões interessantíssimas eu acho que a fisiologia tende a ficar cada vez mais fisiológica a gente vai sair do pouco não estou criticando o pessoal que trabalha em vitro eu apenas estou mostrando que é uma estou apenas querendo estou propondo que essa questão do entendimento desses processos vai exigir mais e mais trabalhos em vivo em que a gente entenda a complexidade da resposta imune a vários fatores e essa coisa da dieta é uma coisa que as pessoas de certa maneira tem e dieta e questões de natureza fisiológica vamos dizer assim são questões que as pessoas elas fogem delas porque primeiro existe uma literatura vastíssima e muito pouco controlada né e isso tem sido considerado como de certa maneira uma área não tão desenvolvida da ciência que as pessoas talvez não tenham tanto rigor né e isso afasta muita gente mas é exatamente aí que está o ouro da mina a gente tem que entender o que é que a gente está pondo dentro da boca e a gente tem um entendimento muito precário disso a gente tem um entendimento muito precário da fisiologia da fisiologia gastrointestinal impactando a resposta imune e essas coisas todas são conectadas né não adianta a gente tentar fugir dessa realidade essa coisa que desde o século XVIII que o Humboldt via dizendo que everything is interconnected isso é na verdade talvez não tenha sido nem dito por ele talvez os gregos já diziam isso há muito tempo atrás e a gente de certa maneira a gente foge dessas coisas porque a gente tem medo veja bem pra mim estudar intestino foi um negócio assim espantoso porque eu sempre detestei o intestino eu sempre achava que o intestino era um negócio que o sujeito devia evitar a todo custo porque era complicado era era escuro era nebuloso e não muito não muito interessante e complicado demais e muito variável e agora eu vejo que existe uma riqueza muito grande pra gente entender certas coisas ali não é à toa que a gente tem uma quantidade gigantesca de linfócitos ali não é à toa que muita da educação de você como pessoa imunológica acontece ali então é uma coisa que eu acho que vai render muito pano pra discussão ainda e essa coisa da dieta sem dúvida sem dúvida eu estimulo todas as pessoas que estão aí do outro lado que vão estudar a dieta porque a dieta é uma coisa super importante na vida da gente a gente dá pouca bola mas é muito importante até a pasta de dentro é importante certamente obrigado então eu vou não sei se a próxima pessoa seria a Maria Belho Maria se você quiser fazer a pergunta diretamente eu prefiro oi Sérgio muito obrigada maravilhosa a história muito bonito seu trabalho deixa eu te perguntar naturalmente há linfócitos intraepiteliais com atividade citotóxica que possuem grande entre a CD4 também aí eu fiquei em dúvida são essas células que estão aumentando ou você acha que tem uma conversão maior de células para este fenótipo e se a localização delas é mesmo intraepitelial ou se elas estão ali no tecido embaixo do epitélio muito bem essa é uma questão muito boa a princípio nós pensamos Maria que essas células fossem gamma delta cells porque as gamma delta cells expressam receptores para o 23 a gente pensou que a gente tinha entendido tudo focando nas gamma delta e as gamma delta não fazem não apitam nessa história porque se a gente tirar as gamma delta do sistema os bichos desenvolvem doença do mesmo jeito depois nós fizemos uma análise fenotípica extensa dessas células e essas células elas são sem dúvida nenhuma CD4 e elas são células que acumulam ao longo do tempo na mucosa e no mesenteric lymph node e elas vão também para o spleen ou seja você pode tirar a célula do spleen CD4 e transferir para o reg uma vez que essas células desses bichos tenham sido primed você pode transferir e elas dão eu não posso de maneira nenhuma rule out que ela seja uma célula CD4 que estava no epitélio migrou para o lymph node se transformou na célula de memória e essa célula é a célula que é importante eu estive mostrando os resultados do Julinho que é o seguinte se a gente pegar um bicho que está primed se a gente der uma dose alta desse apteno ou do red 4 a gente promove uma reação rapidíssima em 8 horas a gente tem um edema maravilhoso o que significa que a célula que está respondendo de uma maneira imediata é uma célula que está no gato uma célula que foi do lymph node para o gato e depois um certo tempo ficou ali como a célula de memória e essa célula que é a célula que responde e a gente está tentando fazer com o Julinho alguns experimentos para tentar entender os mediadores das respostas iniciais dessas células eu não acredito que seja uma célula intraepitelial não posso rule out completamente mas a minha a minha expectativa é que seja uma célula da lâmina própria que é uma célula que volte para a lâmina própria não volte exatamente para o epitélio ela precisa interagir com a célula epitelial porque se você fizer experimentos clássicos de no quadro nos quais você impede o contato físico das células você não tem essa resposta citotóxica a resposta citotóxica é dependente de faz ligand não depende de perform e a gente está vendo agora se ela depende de ICAM1 por exemplo expressa pelo epitélio e que interage com LFA1 no linfócito a gente está fazendo esses experimentos agora eu não posso começar a você rule out que seja apenas uma gut feeling gut feeling que seja uma célula da lâmina própria não uma célula intraepitelial ela volta e ela é ativada talvez pelo epitélio ou pela por uma célula dendrítica que está expressando esse apetendo ligado a uma proteína qualquer do epitélio ou ou mesmo da célula dendrítica ou mesmo um antígeno bacteriano e isso é que causa a ativação nessa célula uma vez que ela esteja ativada ela vai exercer esse esse programa citotóxico dela elas expressam esses receptores que foram descritos recentemente o CRTAM e o NKG2D elas expressam no CRTAM a gente tentou porque existiam esses resultados que mostrava não elas não expressam o CRTAM elas expressam o NKG2 deixa eu ver não estou lembrado agora Maria mas eu posso olhar e te mandar isso depois tá tudo bem maravilha muito obrigada de nada querido um beijo pra você o Cláudio Canetti né oi desculpa eu tava com o áudio ativado falando já há algum tempo aqui obrigado por terem avisado o Cláudio Canetti professor aqui no Instituto de Piofísica ele diz ótima palestra parabéns pelo trabalho e pergunta desde quando esses corantes foram introduzidos na indústria de alimento Marte ou epidemiologia olha Cláudio querido é esse negócio é interessante porque é o seguinte muitas dessas coisas que estão aí no ambiente que estão fazendo mal a gente elas começaram todas a ser introduzidas no fim do século XIX e claro se eu fosse se eu fosse plotar pra você a incidência de doença inflamatória digestiva com a introdução desses corantes a curva bate um em cima da outra mas também bate outras coisas quer dizer eu não posso dizer que é isso né não posso dizer acúmulo de ozônio na atmosfera essas curvas todas são curvas muito paralelas mas é surpreendente quer dizer a desgraceira que a gente tem feito a partir do fim do século XIX introduzir muitas dessas coisas no nosso nossa maneira de viver tá associado correlaciona né não existe uma relação causal você gostaria de pensar que essas coisas fossem importantes talvez essa coisa do food color explique alguma coisa ela não vai explicar tudo eu não acho que explique tudo mas eu acho que talvez esse tipo de estudo seja importante pra você começar a considerar essas coisas né que elas têm em determinados momentos em determinadas circunstâncias a capacidade de pelo menos em animais de promover respostas inflamatórias importantes então é é preciso ter cuidado e não tentar associar uma coisa com a outra diretamente é é preciso pensar que talvez exista grounds pra você pensar que muitas dessas coisas fazem por mecanismos que precisam ser descobertos elas contribuem pra imunopatologia essa essa é a tônica a mensagem desses resultados que eu tô mostrando hoje a próxima a próxima a próxima pessoa a professora Cláudia Benjamin Oi Cláudia se você demorou tanto que eu já tomei a metade do calor brasileiro não sei se a resposta vai ser tão direta pra você eu até apareci aqui pra te dar um oi eu acho que você eu acho que você acabou respondendo eu ia perguntar se aquelas enzimas as enzimas que quebram esse corante em acteno se elas são upreguladas em bactérias ou se existe espécies de bactérias que expressam mais porque uma desbiose de uma bactéria que expressa mais essa enzima ou se ela for upregulada pode responder junto é é verdade eu acho eu acho que essa essa realmente é uma boa pergunta porque você vê a tônica a a crença vamos dizer assim a não a crença mas o o pensamento um dos pensamentos assim dominantes nessa área é que a a microbiota precisa de certa maneira tá alterada vamos dizer assim que ela ela existe o maior número de certas bactérias ou que você tem uma preponderância de um quase patógeno ou um as pessoas criaram nomes assim interessantes para esses organismos e associados com mudanças na estrutura na na composição da microbiota né esse modelo da gente e muitas vezes você vê desbiose em paciente com com IBD tem espação determinadas coisas e as pessoas sempre fizeram hipóteses de que você tem uma maior quantidade de antígeno que você produz mais alternativo de coisa etc nesse modelo da gente a gente não tem desbiose a gente já examinou isso de uma maneira muito 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 clara você não precisa ter desbiose para causar doença porque você precisa ter bactérias que sejam capazes de quebrar o troço lá o red então esse é o modelo que diferente dos outros modelos de colite é um modelo que não depende de desbiose quer dizer você pode ter desbiose depois de você ter inflamação no momento em que você já tenha a desbioseira toda acontecendo que você tenha uma quantidade muito grande de Altonitú e Rectri Beta e essas coisas todas mas evidentemente você não necessita mudar a biota para você induzir a doença a doença é função de uma atividade metabólica corriqueira vamos dizer assim a pergunta do Marcelo do começo é uma pergunta chave é um um sistema que está aí e que ele está produzindo a quebra agora outra coisa importante vocês sabem que a própria história da farmacologia moderna da farmacoterapia moderna é predicada no uso de moléculas que funcionam como proptenos por exemplo a sulfasalazina que by the way é processada pela bicoviota intestinal para produzir dois compostos um que tem a função antimicrobiana e tal ele é um exemplo claro disso quer dizer as bactérias estão fazendo esse tipo de processamento de várias moléculas que você ingere e está aí quer dizer não é uma coisa não é uma função nova não é uma função que se adquire porque você estressou a bactéria elas são capazes de fazer isso normalmente então já deve ter uma produção constitutiva né é exato agora eu não posso dizer nem afastar a possibilidade que em determinadas situações você vai ter mais muito 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 mais só que você é uma concentração minúscula desse troço você consegue induzir doença então é possível que ele regule a expressão de genes das bactérias até new antigenes das bactérias aos quais o Redford está se ligando isso é possível também não posso descartar mas é uma coisa assim a ser estudada ainda a gente não tem elementos para dizer eu suponho mas supô não é uma coisa muito forte nesse métier da gente obrigado de nada a próxima pergunta Marcelo Bosa meu querido e aí eu fiquei me perguntando sobre um eventual papel das emagre em por talvez as literaturas que sugerem que essas células tem a capacidade de ser modulada são modificadas ou ativadas para o tempo eu não estou te escutando Bosa você está quebrando eu queria saber se as emagre empoides poderiam estar envolvidas na fase de ativação da informação e a produção de gama olha eu acho que sim a resposta é que sim mas que elas não são vamos dizer assim as moléculas que drive o processo porque se você fizer os experimentos com drag mais que tem o alci você não gera doença ou seja elas não são capazes de responder e gerar uma resposta inflamatória inata que leve a coisa que elas são capazes de produzir gama são obviamente são capazes de produzir gama mas a vamos dizer assim a célula que é a célula capaz de gerar a doença é uma célula T e a gente sabe que o gama presente na célula T é importante porque nós já fizemos experimentos nos quais a gente transfere gama positive cells para animais reg que não tem gama no tecido e esses animais ficam doentes então o gama está vindo da célula T a célula innate pode ser uma célula importante no overall process mas ela não é uma célula determinante ela não é uma célula que por si só seja capaz de causar doença em nenhum setting que a gente examinou eu estava pensando mais na fase de ativação da CD4 na fase de ativação da CD4 se você faz um gama deficient rag mouse e transfere a CD4 o bicho fica doente na fase de ativação no bicho inteiro eu não sei te dizer que nós não fizemos os nós não deletamos gama especificamente nas LC1 por exemplo no bicho inteiro no bicho deficiente que você tem a CD4 vindo do bicho primed certamente célula do estroma não contribui porque deleta tudo que tem só deixa a CD4 produzindo gama e esse bicho é capaz de fazer doença igual nós temos aqui uma última pergunta da Beatriz Tója de Miranda nesse contexto da polit em resposta ao Red 40 existe influência de GER olha a gente o que a gente sabe é que se a gente depletar B-cells desses bichos você não tem você tem doença igual ou seja é uma resposta gan do tipo 4 tipo 4 hypersensitivity response resposta driven by T-cells você não depende de anticorpo para ter doença você pode gerar anticorpo e a gente está gerando conjugando esses aptenos agora com outras moléculas para tentar ver se a gente consegue pegar anticorpo nesses bichos detectar por ELISA mas você não depende não parece depender de célula B para causar doença ou seja IgE probably not importante ok acho que a gente vai poder liberar o Sérgio ele deve estar depois de tanto calor Brasileis eu acho que eu não vou conseguir trabalhar não a conversa está muito boa aqui Julio eu tenho um negócio para falar com você depois porque o negócio o olho nu não dava certo mas na histologia deu certo então eu preciso conversar com você tá certo tá bom mas eu inclusive pensei em doença periodontal né que nessa tua situação o firomona gengivales também tem essa redução não sei Julio você falou em pasta de dente e tudo mais eu pensei não mas a pasta de dente é que tinha um vermelhinho rapaz você não lembra disso não signaflor signaflor exatamente hexachlorofleno não sei o que até olhar se tem esse troço lá é é muito geral né o teu trabalho eu acho que ele evoca uma uma evoca um desejo de abrir o leque desse trabalho mecanisticamente é um exemplo muito interessante é uma história que parece até relativamente simples foi tão bonito como você dissecou isso por isso que a gente ficou muito feliz de poder ter a oportunidade de te ouvir e todo mundo que está aqui ficou encantado muito obrigado mas feliz estou eu porque eu sei que na verdade esse simpósio é um simpósio que vocês fizeram para estudar covid e eu estou aqui me metendo nessa história não é verdade não isso foi uma misconception para falar inglês que você gosta tanto eu prefiro português eu prefiro português a gente fez um brainstorm porque a gente tem pouca experiência em covid foi a necessidade da gente trazer um pouco a nossa experiência para discutir questões que a gente acha muito intrigante importante e foi um encontro atípico não foi uma vitrine de resultados foi um debate então foi isso e botar os estudantes nessa conversa essa foi a motivação ótimo muito feliz muito feliz beijo para todo mundo aí muito obrigado todo mundo que está ali você pode fechar Léo quer dizer alguma coisa eu só queria fazer um comentário que quando o professor Sérgio mostrou aqueles três tubinhos de ensaio onde tinha o Red Fort e depois a presença de bactéria e a bactéria de alguma maneira metabolizando o corante me lembrou muito o trabalho do professor Ednildo aqui do instituto onde ele purifica enzimas que tem capacidade de fazer detoxificação ambiental então eu fiquei me perguntando se de alguma maneira esse Red Fort não seria a metabolização desse corante pelas bactérias não seria talvez um mecanismo de detoxificação porque é é isso é um mecanismo de detoxificação bom na verdade tem sido usado em larga escala para tentar porque você sabe a quantidade disso na indústria textil desse exatamente nessa indústria tem muita gente que está tentando fazer biodegradation desse troço exatamente então esse negócio não 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 se confunda esse negócio existe em quantidades industriais por tudo quanto é de lado me lembro exatamente ele fez um experimento com um corante usado na indústria textil enfim bom eu queria agradecer a sua presença foi sensacional mais uma vez dar os parabéns pelo trabalho e Júlio mais uma vez também parabéns pela organização desse simpósio eu acho que com certeza foi um dos grandes momentos do do programa de imunobiologia em toda a sua extensa e bonita trajetória que bom que todo mundo aproveitou muito obrigado boa tarde para todos e até a próxima e até a próxima tchau O que é isso?